Fala pessoal do YouTube! Sejam bem-vindos ao canal! Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base tubular. E após o término da live, passou alguns ciclos aqui, eu coloquei eles para construir algumas escadas, que faltou as escadas de plástico e tal, mas está na hora de começar a dar uma ajeitada na base aqui. Porém, a minha produção de oxigênio acabou, já era, está no vácuo ali e a gente precisa tomar uma medida, deixa eu até diminuir um pouco a velocidade aqui, a gente precisa tomar medidas aqui para resolver esse problema aqui. Então o que eu resolvi fazer? Acho que eu vou usar essa área aqui e essa quantidade de água que eu tenho aqui embaixo aqui, para... deixa eu ver, para... vou usar essa água para gerar oxigênio. Então vou começar removendo isso daqui, vamos isolar essa parte, aqui cabe o desalinizador? Cabe. Então vai ser um aqui e um aqui, beleza. É melhor de dois em dois, que aí a gente consegue processar 10kg. E aqui eu vou tirar esses dois desodorizadores aqui também. Não preciso mais. Isso aqui, esse aqui também tem que sair? Não, né? Deixa eu ver aqui. Refinar e aqui dois filtros de água. Um vai aqui e o outro vai aqui. Não, beleza. Vai caber certinho aqui, do jeito que está. Olha, acho que eu tenho trajes para colocar aqui. Olha, aqui tem que pôr os trajes, entregar. Entregar, porque está acabando o oxigênio dos trajes. Ainda tem oxigênio na base, mas os trajes, dos trajes estão acabando. Vamos entregar aqui o máximo de trajes que a gente tiver. Porque senão a gente não consegue continuar evoluindo a base. Se deixar, se ficar negligenciando a base desse jeito, já já vai tudo para o saco. Vamos lá, refinar. De preferência, vamos usar aqui minério de filtro d'água. Vamos usar minério de alumínio, que tem um calor específico mais alto. Dois aqui. E dois desalinizadores também de minério de alumínio. Um aqui e um aqui. O calor específico alto dele faz com que eles aqueçam mais devagar, né? Demore mais para aquecer. Tirar esse petróleo daqui, ó. Pode ser que ele me atra... Ih, caramba, eu não consigo descer aqui. Acho que agora eu consigo, né? E para subir aqui eu vou precisar de uma escada. Vou colocar prioridade alta aqui nessa parte. E meter uma bomba aqui dentro, mano. Vamos lá. Eu preciso de água. Acabou minha água, né? Não é que acabou a água. Eu tenho bastante água no mapa, mas eu não estou puxando essa água, né? Praticamente toda a água do mapa ainda está no mesmo lugar que estava. Porque eu não usei. Eu só estou usando a água do... É... Daqui, né? Desse geyser aqui. Eu estava usando só a água desse geyser aqui. E agora eu estou usando dessa... Dessa fumarola aqui, que falta 40 ciclos para ela voltar. Inclusive não era para eu ter deixado entrar oxigênio aqui. Mas agora que entrou. Fecha aqui. E depois a gente fecha aqui. Beleza. É... Vamos acelerar. Tem alguém bem estressado. Mas deve ser por causa do oxigênio baixo na base. Ele não fica entrando aqui toda hora. Olha como é que está o oxigênio já. Já está zoado já, mano. A parte de baixo aqui já... Começando a dar problema. Vamos ligar isso aqui na energia. E aqui embaixo dessa bomba também. Agora o encanamento pode ser encanamento normal. Porque essa água aqui, ela está fria. Espera aí. Se eu fizer... Assim e assim, eu vou dividir... Oh, droga. Eu vou dividir o ciclo. Dez para cada. Como cada um pega cinco, então não tem problema. Cada um vai pegar cinco quilos, né? Aí a saída daqui... Desses dois... Eu vou mandar para a entrada dos dois filtros aqui em cima. Um para cá. E um para cá. E a saída desses dois filtros eu mando direto para cá. Pronto. Vamos lá. Rápido, rápido, rápido. Que eu preciso voltar a produzir oxilito também. Que aqui eu estou dependendo desse oxigênio para produzir oxilito, né? Elas estão desligadas agora. Porque eu vou esperar... É... Acumular uma quantidade boa aqui de... De oxigênio. É só ligar isso aqui que o sistema inicia. Então eu fiz desse jeito aqui. Por quê? Porque se for água com sal, desaliniza, manda para frente e passa direto aqui. Se for água poluída, ele passa direto água poluída por aqui e manda para o filtro e depois vai para frente. Então qualquer tipo de água que entrar aqui vai resolver o meu problema. E essa água poluída aqui eu já vou mandar para cá também. Certo? Eu acho que com isso a gente resolve o problema do oxigênio. Pelo menos não lembro. Tem muita água aqui essa. E aí o que eu posso fazer depois? Eu posso descer aqui e pegar mais água, né? Porque tem bastante água nessa parte aqui de baixo. Eu ainda não explorei ainda aqui. Mas eu poderia juntar toda essa água num lugar só. E colocar a bomba lá para continuar a produção de oxigênio. Vamos descer aqui e ver o que tem aqui para baixo. E aí a gente pode começar a dar uma fuçada na base. Que a base está bem bagunçada. Tá, primeira coisa. Deixa eu tirar as coisas daqui. Não, depois eu tiro as coisas do chão. Porque senão a gente vai ficar perdendo tempo olhando os duplicantes. Andar para cima e para baixo com as tranqueiras na mão. Primeiro deixa eu ter certeza de que começou a funcionar o sistema aqui. Ah, aqui já está funcionando. Por enquanto está indo 4,650 kg. Porque é a quantidade que sai, né? Não sai 5 kg. E falta esse cano aqui para dividir o fluxo. Aí, agora sim. Aí, beleza. Vai passar direto. Vai unir ali as duas. E vai ficar 10 kg. Aí, certinho. 10 kg não, né? 9 kg e 300 gramas. Porque não é tudo que vira... Aí eu vou juntar com essa água poluída. Quando acabar a água salgada. A água poluída entra. E passa direto por aqui. E vai para o sistema. Então, aqui já está no esquema. Pelo menos por enquanto. Já temos lá 3 kg já de oxigênio. Como é que está aqui o painel de gás? Aqui já tem 3 kg já. Como vai começar a produzir incessante aqui? Eu acho que eu já posso até ligar as refinaria de oxilito para voltar a produzir. Aí, beleza. E a gente pode voltar a mexer nos foguetes. Eu acho que eu estou construindo já o outro foguete. É, já estou construindo. 3 tanques. E 5 tanques de... 5... Será que vai caber, mano? 1, 2, 3, 4... Só vai caber 4. Caramba, mano. Não, eu preciso de tudo. Eu não posso... É tudo que eu tenho que desconstruir isso aqui. Desconstrói tudo. Vou ter que descer mais isso aqui. Está errado. Eu preciso de todos os tanques. É... De pesquisa. Eu não posso ir para lá para pesquisar só 4. Eu tenho que pesquisar os 5. Descer isso aqui mais ou menos para cá. Para cá, vai. Ixi, o oxílico ficou ali, ó. Que droga, hein, mano? 2 toneladas de oxílico derretendo. O que eu faço para resolver isso aqui? Deixa eu... Pior que eles não chegam aqui rápido, né? Para eles trazer para cá... Não, não adianta. Aqui não vai dar certo. A melhor coisa é tentar construir isso aqui o mais rápido possível. E para eles colocarem esse oxílico aqui dentro antes que ele evapore inteiro, mano. Olha como vai, ó. Está evaporando 2kg por segundo. É muito prejuízo. Vai, vai, vai. O resto aqui está tranquilo, né? Vou continuar pesquisando aqui. Analisar. Elemento errado? Não tem problema. Aqui é só escavar depois que tiver um tempinho. Aqui também vamos dar uma escavadinha para deixar livre aqui o acesso. Agora o tanque de oxidante sólido. Vai, Jana. Você é minha melhor construtora. Vai, entrega rápido. Isso. Vai, para não perder, mano. Senão a gente vai ficar perdendo o material aqui. Combustível líquido. Bom, agora a gente tem que mexer com a parte do petróleo, né? Porque a gente não tem petróleo para colocar aqui. Tem petróleo lá na base, mas é para os trajes e para a produção de plástico. Eu não quero deixar esse aqui só para isso só. Eu quero deixar essa fabricação de petróleo aqui só para isso. Agora essa outra aqui do outro lado. Está danificando ainda essa porcaria aqui. Vamos construir essa bomba. Desconstruir aqui. E desconstruir aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar a produção de petróleo. Onde é que está subindo essa escada? Ela está subindo por aqui. Eu vou aproveitar que aqui eu tenho duas fontes de petróleo. E vou produzir aqui o petróleo que vai para os foguetes. Só que eu vou colocar na saída aqui, eu acho, a parte do petróleo. Porque aqui está um pouco mais frio. Vamos dar uma copiada lá. Tem quanto aqui de... Nossa, tem 842 kg de gás natural aqui. Espera aí. Não, depois eu mexo com isso. Agora não é hora de mexer com isso. Deixa esse gás aí. Se faltar, a gente sabe onde tem. Vamos copiar isso aqui. Pior que está pelo outro lado, né? Acho que eu vou colocar aqui mesmo. Aqui, cadê a entrada? É aqui, pô. Extensão. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar nessa área aqui. Só que esses blocos aqui eu já sei que estão errados, né? Esses blocos aqui eu tenho que trocar por bloco que conduz. Eu preciso que a temperatura daqui saia. O que está no alerta amarelo ainda? Esqueci. Pronto. Vamos lá. Vamos mexer com essa parte do petróleo aqui. A parte lá do oxigênio já está garantida já. Vamos conferir. Quantos quilos tem aqui? Ó, já tem 15 quilos já aqui. Mas vai produzir muito oxigênio agora aqui com essa água aqui, ó. É porque aí eu estava produzindo pouco porque eu estava dependendo daquele pouquinho de água que estava descendo, né? Agora eu já não dependo mais disso. Agora as refinaria de oxilídeos já estão funcionando. Vou gastar toda essa água aqui. Ó, eles desceram aqui, ó. Eu vou descer mais ainda. Eu quero saber até onde vai isso aqui, ó. Esse bioma aqui. Tem mais água aqui para baixo? Não. Não, tem pouca. E aí eu vou jogar toda essa água aqui para baixo num lugar só. E aí eu consigo usar toda essa água para produzir oxigênio. Sem parar. Aqui por enquanto vai me sustentar durante um bom tempo. Mas é o que eu vou fazer com o restante dessas águas que estão aqui, ó. Vou juntar tudo num lugar só para puxar para cá, para cima, para o sistema. Inclusive não está chegando água nas três últimas aqui, né? Porque só... Se eu tenho 13, né? E só acomoda 10, né? Mas não tem problema. E aqui a gente pode continuar mantendo, deixando no vácuo. Essa parte aqui desses líquidos quentes aqui, eu só vou mexer com ela quando... Depois que eu fizer o próximo vídeo lá dos líquidos quentes. Por enquanto eu vou deixar ela meio em stand-by aqui. Pelo menos nessa série aqui. Porque eu não quero ter que ficar explicando muito o que eu estou fazendo, não. Aqui eu posso isolar. Vou me isolar aqui. 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 Fica assim. Hum, já pingou um pouco de água salgada ali. Não era essa a minha intenção. Porque aqui eu vou colocar petróleo, nafta, petróleo refinado e fósforo. Será que o fósforo vai resfriar aqui? Não, aqui dá para pôr água. Então eu vou manter essa água aqui. Vamos ver o que vai dar. Acho que dá para manter. Para de reclamar. Vamos lá. Ok. Aí a saída desses dois aqui. Vamos lá. Vamos pôr uma bomba aqui de aço. Como é que está a temperatura aqui? Não, já dá para pôr de amarguma de ouro de novo. Está movimentado esse episódio aqui. Isso aqui veio junto com a blueprint. Não era para vir, não. Cadê o cano? Este cano aqui. Vem para cá. Depois a gente pode até... Depois, quer ver? Tem um vulcão aqui, não tem? Cadê? Deixa eu tirar um vulcão aqui perto, mano. Cadê? É, esse aqui está no outro sistema lá, né? Cadê? Tinha um outro vulcão por aqui, não. Ele está lá do lado da fumarola, né? Ah, ele está aqui. Mano, dá até para a gente cozinhar um petróleo, viu? Depois, olha o tanto de nafta que eu já tenho aqui. Dá até para colocar um... Uma bomba manual aqui. Vou pegar a nafta direto desse lugar aqui. Porque aqui eu estou derretendo nafta fazendo um bloco de plástico, né? Beleza, ali não tem pressa. Então, aqui é petróleo. Deixa ele exterminar a primeira parte de baixo. Que aí eu faço o restante. Energia. Então, acho que está na hora de eu finalizar esse lado aqui que eu queria finalizar, né? Eu tenho que puxar isso aqui mais para lá. Só que essa tubulação aqui está tudo errado. Esses fios aqui, essa tubulação, isso aqui vai até aqui, ó. Isso aqui vai até essa área aqui. É esse fio aqui que está errado. Se eu cortar essa energia aqui, eu tenho que pôr um adaptador bem nesse lugar aqui, ó. Se eu pôr um adaptador aqui, eles conseguem chegar por outro lugar lá. Conseguem, mas tem que dar uma baita volta. Deixa eu ver. Deixa eu pensar aqui. Tá, eu posso usar a energia daqui já. Mas é que eu queria puxar esses transformadores até lá já, mano. Na verdade, eles vão ficar aqui assim, ó. Então, essa parte aqui, eu vou acabar... fazendo um pouco mais alto. Fazer assim, porque os transformadores vão vir até essa ponta aqui. Fugindo. Não tem problema. Então, essa área aqui... Como é que está o foguete? Como é que está a pesquisa? Já terminou. Beleza. Ó, tem alguém bem estressado. É a Caroline. Ela está deixando de fazer alguma coisa. Deixa eu fixar. Não, é aqui. O que ela está perdendo aqui de... Ela está perdendo alguma coisa. Alguma atividade ela está perdendo. Restaurante, ok. Banho, ok. Ela não está pegando o bônus do... E fora isso, eu estou com o mod da decoração, né? Ela está tomando menos 5 na decoração de moral. E ela está perdendo o... Por que ela não está entrando na reserva natural? Tem que descobrir por que ela não está entrando na reserva natural. Ela está aqui, ó. Vamos ver. Travar a câmera nela. Ela vai entrar na reserva agora. Vamos ver agora. Aí, agora sim. Agora está ok. Estranho. Só foi eu olhar e ela entrou. O petróleo vai vir para cá. Aqui eu tenho que trazer uma água para cá, né? De onde eu vou tirar essa água por enquanto para produzir? Essa água aqui eu posso transformar ela toda em petróleo. Vamos entrar por aqui. E eu vou transformar essa água aqui toda em petróleo. Como que eu vou fazer isso? Vou converter ela para a água normal e mandar ela para a fonte de petróleo. Então aqui vai uma bomba. Cano comum. Vamos colocar o filtro aqui mesmo. Se eu processar de 5 em 5, não tem problema. Então... Se eu colocar o filtro aqui, pode me atrapalhar depois, né? Vamos pôr ele mais para trás. Vou colocar ele aqui, ó. Que os duplicantes conseguem descer para mexer na bomba. Aqui. Cano. Cano. Este cano vem para cá. E este cano... É, se eu fizer... Este aqui, um para cima. Assim. Quebra aqui. E quebra aqui. Eu consigo passar este cano por aqui. E ele desce aqui, interliga neste e passa direto. De preferência... Não, aqui pode ser cano normal. E liga aqui. E a saída desta bomba aqui, liga com a outra bomba ali. Assim. Aqui, liga aqui. Tem uma ponte aqui que vai trazer água. Essa água eu vou converter. Já está tudo construído aqui. Beleza. Então, aí aqui eu vou continuar separando. Então eu vou separar aqui certinho para eu saber exatamente o que eu vou fazer. Então são dois aqui. Aí pula. Aí vão ser dois aqui. Aí pula um. Dois aqui. Agora eu tenho a medida certinha. E caiu bem em cima da escada. Claro. Aqui com dois cai eu consigo controlar tudo isso. Só de bomba. Aqui tem setecentos. Vai, vamos arredondar para setecentos e cinquenta. Só de bomba. E aí mais quinhentos. Mil duzentos e cinquenta. Mais quinhentos e oito. Mais quinhentos, né? Mil setecentos. Dá certinho. Dois cá dá certinho para essa linha inteira. Se funcionar tudo ao mesmo tempo, mesmo assim não tem problema. Quebrar o cabo não vai, né? Você liga aqui. Você liga aqui. Este cabo de alta tensão. Liga aqui. Depois a gente vai trocar esses cabos certinho. E agora vamos ligar os cabos aqui de chumbo. Muito chumbo eu tenho. Cinquenta e seis toneladas. Pego essa da ponta? É que se eu pegar a da ponta ela pode atrapalhar depois, mas... Vamos lá. Este liga aqui. Este liga aqui. Faltou ligar a bomba aqui. Ah, é verdade. Depois tem a bomba de gás, né? E aí eu vou ter que trazer outra linha para essas bombas de gás. Ou deixar na mesma linha também. Se faltar, falta energia em algum lugar, mas não atrapalha de fato. E aí eu preciso tirar esses vinte e um quilo de gás ácido daqui. Foguete. Foi muito rápido na live lançar os dois foguetes a vapor. Foi muito rápido. Deixa eu ver. Tudo certinho aqui. Caramba, esse episódio passou rápido, hein? O importante é isso aqui, ó. Assim, vinte e quatro quilos de oxigênio aqui. Não para de subir. Aqui, ó. É aqui que eu queria chegar. Na base aqui, ó. A partir desse ponto aqui eu vou juntar todas as águas. E eu vou mandar junto com esse sistema aqui. Porque aí quando acabar essa água aqui, na verdade eu vou pôr uma ponte aqui. Porque aí garante que só vai funcionar quando acabar parar de subir a água aqui, né? Deixa eu ver. Certinho, certinho. Esse transformador aqui não precisa, mano. Já tá aqui. Já desce o cabo de alta potência. Nossa. Aí, beleza. E agora eu venho puxando todas essas águas aqui pra dentro. Abro ali, puxo a água pra cá, abro aqui. Abro essa área aqui. Essa área aqui, tá vendo? Eu vou puxando toda essa água pra um lugar só. Abro aqui. Beleza. Tem mais aqui? Tem pouco ali. Então ali é irrelevante. Carrega, joguinho. Obrigado. E agora a gente manda essa água poluída aqui pra lá também. Por aqui. Pode ser. Vai acumular aqui, né? Pronto. Agora eu tenho bastante água acumulada. Por que essa água não tá saindo daqui? Pronto. 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 Beleza. Continuando aqui no petróleo. Faltou uma automação aqui, né? Que lá do outro lado eu fiz? Fiz. Fiz. Fiquei aqui. Não entendi. Aqui liga acima de 100. E desliga abaixo de 10. E aí só volta a funcionar de novo acima de 100. Pra evitar que esse petróleo fuja ali por trás, tem que colocar um bloco aqui, né? Um bloco aqui e um bloco aqui. Pra fazer uma armadilha aqui. Eu acho que... Eu acho que aqui vai fazer automático aqui o glitch. Secar esse petróleo que eu vou precisar dele pra... Pra fazer o glitch ali na... Fazer aqui o glitch. Muito bom. Beleza. Acho que a maior parte aqui já tá... Aí. Agora eu posso fazer os meus módulos de pesquisa. Muito bom. Continua pesquisando. A Carol é muito rápida, mano. Ela é muito rápida pra pesquisa, pra ir no foguete. Ela foi em um ciclo... Menos de um ciclo e meio ela foi no primeiro asteroide. Foi e voltou. Esse mod que dá essa acertada aí no... Na viagem espacial é muito bom, mano. Porque... Putz, você enche o saco. 30 ciclos, 50 ciclos... É sacanagem isso aí. É sacanagem. Beleza, aqui tá tudo certo. Agora é só esperar eles construírem. Esse monte de coisa que eu mandei eles construírem. Ó, aquela água salgada que tava aqui já foi. Porém, a gente tem aqui, ó... 44 quilos de oxigênio acumulado já. Então... Eu acho que talvez... Eu faço um armazenador... Inteligente? Só que aí fica gastando energia sem parar, né? Quanto eu tenho de oxílito? 5 toneladas. Isso aí não é nada. 5 toneladas não é nada. Deixa produzindo aí. Beleza, vamos finalizar esse episódio por aqui. Esse episódio foi mais pra dar essa ajeitada na parte do oxigênio, né? Que ia começar a dar problema logo mais. O que que eu acho que eu vou fazer agora? Eu acho que eu vou deixar gravando. E aí eu vou... Fazer um episódio que vai ser inteiro um time-lapse de eu arrumando a base aqui. E aí eu vou disponibilizar ele, mas ele não vai fazer parte do... Da série, né? Eu vou deixar ele disponível. Quem quiser assistir o time-lapse de eu arrumando a base, aí assiste por fora. Porque aí também depois tem gente que fala, Ah, Marcelo, mas eu queria ver se é arrumando a base e tal e tudo mais. Então eu vou fazer esse episódio todo em time-lapse, que aí eu não preciso ficar falando o que eu tô fazendo, né? E eu continuo após esse time-lapse mexendo aqui na base normalmente, beleza? Então a gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo! Tchau!